Então vamos agora para o nosso Rugido do Leão! Pois é, hoje eu queria rugir sobre um quadro que voltou no Fantástico, né? Acho que tinha começado, preparou, tem impressão. Mas enfim, é o quadro da Sabrina Sato, viajando e mostrando coisas. E na verdade seria um quadro meio que já visto, né? Essa coisa de viagens, de mostrar o Japão, coisas características do Japão, a ilha de Pinawa, né? Mas com a Sabrina tudo ganha um sabor diferente. Porque ela consegue colocar uma sensualidade na coisa, uma graça na coisa que outros não conseguiriam. Então, com ela tudo fica mais interessante. Eu confesso que deu um pouco de nojinho quando ela tomou aquela água de cobra lá. Mas ela é tão divertida, ela é tão para cima, que tudo fica interessante com ela. E a coitada da mulher que estava com ela, tomou também a tal da água de cobra. Mas tudo vira uma festa com ela. E aquela ideia de botar ela no coração, que ela não achava o coração. Aí botaram o bote, né? Para ela beijar. E ele falou assim, eu tenho que voltar para o estúdio, achei engraçado. Ele estava lá na ilha de Pinawa e falou assim, eu vou estar correndo para o estúdio. Mas deu um beijão nela e tal. E aí ela conseguiu ver o coração lá na ilha de Pinawa, né? Que é um formato da pedra, que faz um coração que ela não conseguia ver de jeito nenhum. Depois do beijo ela conseguiu ver e tudo ficou bem. E todas as trepolinhas que ela fez, né? Se pendurá-la no balão, aquela coisa toda. É tudo... Seria tudo comum, seria tudo... Ah, já vi isso em várias reportagens e tal. Mas com ela, com a Sabrina, ganha um colorido diferente. Eu acho que o quadro é um quadro para cima. Ao contrário do quadro da Eliana, eu acho super chapa branca. Sem salzinho, sem graça, né? Até hoje, para mim, não faz sentido. A Eliana está ali fazendo aquilo ali que é tão foco, tão bobinho, né? A entrevista, você vê que ela só faz perguntas que agravam o personagem que ela está entrevistando e tal. E aí, de repente, não. O da Sabrina não tem um brilho, tem uma coisa gostosa que você não consegue te pregar o olho, né? Porque é a Sabrina fazendo. Então, eu acho que ela faz total diferença. Aliás, eu acho que se tem alguém, duas pessoas na televisão, que evidentemente nunca vão substituir a Hebe Camargo, mas que tem uma pegada de naturalidade que a Hebe tinha, Ivete Sangalo e Sabrina Sato, né? Eu acho que a Sabrina já merecia mais do que ela está fazendo nesse quadro no Fantástico. Ela merecia um programa no palco, com plateia, né? Eu acho que isso que a Globo tinha que dar para ela, né? Porque ela realmente faz a diferença. Um grande beijo para a Sabrina e parabéns pela produção. Foi muito interessante também. Claro que se a gente tivesse toda aquela produção, a matéria também não seria importante. Mas foi muito, muito legal. Pois é, eu também concordo. Acho que o quadro da Sabrina Sato é muito leve, divertido. Você não vê o tempo passar. Esse que ela está fazendo pelo Japão. Acho que ela merecia mais espaço, se não na Globo, mas em algum produto do canal fechado, né? Um programa só para ela. O SBT, dizem por aí, tem interesse em ter a Sabrina Sato no quadro de apresentadores da emissora, né? Quem sabe daqui a um tempo, enfim. Porque a Sabrina não é só uma boa apresentadora. Ela já fez programas na Record. Ela tinha um programa chamado Programa da Sabrina na Record. mas ela consegue atrair marcas, publicidade. Então, talvez a Globo não esteja explorando todo o potencial comercial que a Sabrina Sato tem, né? Então, podemos ver aí, talvez, Sabrina em breve, trocando de canal também para esse tipo de produto aí voltar a ter um produto só seu ou com a sua própria cara, certo? Muito bem, esse foi o Rugido do Leão. E a gente tem superchat. Daniel Miyagi. Olha o Daniel aí na área. Nasci em São Paulo, mas meus pais são de Okihawa. Okihawa. Okinawa. Okinawa. Onde fica Okinawa? Okinawa. É essa ilha que ela foi, sabe? Ah, é uma ilha. É o Caribe, como ela disse. É o Caribe do Japão, né? É lindíssimo. É onde tem aquele templo que ela mostrou na matéria, né? É verdade. Então, é isso. Valeu, Daniel. Obrigado aí pelo seu superchat. Tem mais? Não, né? Muito bem. Então, tá aí. Ó, dando uma olhadinha aqui rapidamente nos comentários, Sabrina tem vibe de SBT, de se brilha lá luna aqui. Você acha que a Sabrina se daria bem no SBT, Leão? Eu acho. Eu acho que ela tem a espontaneidade do SBT. No domingo? Acho que é. Olha, seria maravilhoso. Mas pode ser numa segunda-feira à noite também, né? Ó, o Cristiano, ele discorda. Ele diz que a Sabrina não é boa apresentadora, não. Que na Record, ela precisava da ajuda do Capela na apresentação do programa dela. Apresentando a ilha foi um horror também. Ah, eu posso falar da ilha, que eu assisti e eu não gostei realmente. Eu achei a Sabrina muito fraca na apresentação da ilha. Mas porque, gente, a Sabrina, como o Leão bem pontuou, é uma pessoa que ela flui. Se você soltar ela, né, Leão? Você tem que soltar ela e falar, faça. Faz do seu jeito. A gente só precisa que faça. Explica pra ela os pontos principais e ela tem que ser ela. Solta. O Ilha Record era formato. É um programa fechado, com texto pronto, né? Então ela tinha que ler TP. O programa que ela fazia no estúdio, a mesma coisa. Aliás, a Record ingessa muito os programas. De um tempo pra cá, a Record passou a engessar muitos programas de palco dela, tá? Então, é tudo texto muito decorado. O corte de câmera é tudo muito previamente definido. Não é como é o Domingo Legal. Não é como é o programa Silvio Santos. Você sente uma fluidez. A edição corta? Corta. Mas é fluido. A sensação que a gente tem é que a gente tá vendo um negócio ao vivo. Na Record, não. A gente sabe que o negócio é gravado porque eles cortam demais. As olhadas pras câmeras, tudo é muito ensaiado. É como se fosse tudo um documentáriozinho, assim, que eles fazem de todos os programas, né? Hoje em dia é assim. Pra mim, eu não gosto. Mas, para o público que acompanha a Record, gosta. Então, tá lá e tá funcionando bem. Eles fazem dessa forma. A Sabrina estava na Record. De repente, se ela for pro SBT, com essa pegada que a gente sabe que a emissora tem de editar diferente os programas, de deixar tudo mais fluido, a gente pode ter uma surpresa positiva da Sabrina Sato, né? Então, assim, as pessoas estão julgando, né, Leão? O antigo da Sabrina que engessava demais e deixava ela em segundo plano. De repente, a gente consiga ver algo muito próximo do que tá sendo essas matérias dela no Fantástico, que estão sendo muito bem elogiadas. Eu lembro que o grande sofrimento da Hebe, quando ela saiu da Record, que é aquela antiga Record que ela fazia muito à vontade e tal, quando ela foi pra Tupi, que era tudo gravado o programa dela, ela odiava fazer aquilo. Ela dizia assim, eu não sou isso, né? E aí logo saiu e foi pra Band, né, onde ela deu muito certo. Depois foi pro SBT, onde deu mais certo ainda. Então, quer dizer, tem apresentadores que precisam de liberdade. A Hebe é isso, a Ivete. A Ivete estava presa no The Mail Script Singer. Ela não era natural. E aquele programa do domingo, Pipoca também, pelo amor de Deus. Nossa, era toda editada e tal. São pessoas que precisam de liberdade, porque elas são espontâneas. A Sablinha é um caso assim. A Denise está falando, o SBT deixa tudo tão fluido que bate recorde de audiência, né? Bom, ontem o Domingo Legal, que é um produto que já tem 30, 40 anos no ar, deu cerca de 9 pontos, enquanto a estreia do Domingo Record estava dando 3. Ou seja, deu 3 vezes mais do que o produto da Record. Então, por aí vocês já tiram a conclusão. Então, evidente, TV é hábito, produto novo. Então, as pessoas ainda têm que se acostumar com o programa novo ali do domingo. Mas, não foi uma estreia com números elevados como se esperava, tá? Se esperava números melhores pra estreia de ontem. E eu falo isso porque não chamaram o Davi à toa. Chamaram o Davi porque o Davi, a gente sabe, ele é certeza de audiência, né? Ou melhor, teoricamente deveria ser. Mas não foi no programa de ontem. Talvez, por quê? Porque era um conteúdo já mais antigo, né? Uma entrevista velha, que é uma entrevista que ficou 14 dias guardada, né? Por causa do que aconteceu com o Silvio. Enfim, a gente vai acompanhar aí os desobramentos. E porque a Record não tem telespectadores. A Record tem seguidores da igreja. É diferente, né? Então, enquanto a Record não se libertar da igreja, né? E for uma emissora livre, né? E deixar as pessoas sendo espontâneas, vai acontecer nada lá, nunca. Boa. É isso, Leão. Olha, vamos para o nosso encerramento? Leão, foi um prazer gigantesco estar com você aqui no nosso maravilhoso Splash Show. Amanhã, Iafiorello volta à casinha. Muito obrigado você que assistiu aqui. Obrigado pela confiança, pela paciência de suportar o Dieguinho no horário de Dona Iafiorello. Leão, muito obrigado. Bem, dignidade já. Um beijo, um prazer sempre estar com você, querido. Valeu.